Esse aqui é o JR23, tá na boca do povo, tá na palma da mão, cestou, e você ainda não sabe o que vai fazer neste final de semana? A partir de agora, nós temos um novo quadro no JR23, e é claro, trazendo alguns dos principais eventos pra você curtir junto com a sua família, dá só uma olhada. Para quem gosta de uma boa comida de boteco, a 15ª edição do Fast Bar, evento promovido pelo Rotary Club, segue até domingo. Ao todo, 22 restaurantes de Franca estão no evento. Entre as opções estão comida de boteco, lanches, pizzas, pratos, sobremesas e as mais variadas bebidas. O público poderá, além de se deliciar com o melhor da culinária francana, apreciar a música ao vivo, sempre a partir das 7 da noite. Fim de semana também de muita cultura com a apresentação da tradicional Cavalhadas de Franca. Após dois anos, por conta da pandemia da Covid-19, retoma a apresentação do teatro e espera encantar todo o público presente. Aberta gratuitamente para todos os públicos, a programação terá início neste sábado, dia 13, com a cerimônia de encamisados, às 8 horas da noite. Para o domingo, dia 14, acontece a batalha entre os mouros e cristãos, protagonizadas na Europa, com 26 cavaleiros representando grandes figuras históricas, a partir das 2 da tarde. De um lado, 13 cavaleiros cristãos, vestidos de azul e do outro, os mouros, 13 cavaleiros de vermelho. E tem espetáculo infantil no SESI Franca neste final de semana. Neste sábado, às 4 da tarde, a peça Maria e os Insetos acontece gratuitamente. A reserva de ingressos deve ser feita de forma online, através do sistema MilSESI. O enredo conta a história de uma mulher que, no início do século XVII, decide explorar sozinha as enigmáticas florestas tropicais do Suriname. Lá, ela encontra calor, umidade, plantas exóticas e insetos. O que, para alguns, era motivo de repulsa, para ela era material de pesquisa. Seu olhar e paciência em acompanhar o processo de metamorfose das borboletas revolucionou a maneira como esses animais foram compreendidos. A Vida de Maria nos fala sobre determinação, coragem e persistência. Até 28 de agosto, acontece o Circuito Sesc de Artes, promovido pelo Sesc São Paulo, em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, serviços e turismo. Serão cerca de 85 ações artísticas e educativas em 14 roteiros que percorrem praças e parques durante três semanas. A programação, para todas as idades e interesses, passa por 118 municípios e conta com apresentações de teatro, dança e circo, também shows musicais, oficinas, intervenções, vivências, ações literárias, cinematográficas, de artes visuais e tecnologias, envolvendo mais de 500 profissionais das artes de diversos estados do Brasil. Em Franca, acontecerá neste domingo, na Praça Nossa Senhora da Conceição, bem no centro da cidade. Que bacana! Tá aí, claro, todo um convite pra você curtir os principais eventos no final de semana, junto com a sua família.